Forró, forrado, forró, forrado Se quer ir comigo eu te ver Pra você ver o que é forró O gigante do capete é três mulheres do homem só Forró, forrado, forró, forrado Quem entra solteiro sai casado Forró, forrado, forró, forrado Quem entra solteiro sai casado Tem um cabra bom de pole Tocando e cantando pra valer A moçada vai dançando Dança até o pé do ex Pra quem gosta de dançar Eu vou ensinar o macete O melhor forró do rio É no gigante do capete Forró, forrado, forró, forrado Quem entra solteiro sai casado Forró, forrado, forró, forrado Quem entra solteiro sai casado Dança branco, dança preto Não tem distinção de cor Todo mundo que balança lá Tudo é paz e amor Eu fui lá uma vez E fiquei acostumado Sinceramente eu gostei Do som do forró, forrado Forró, forrado, forró, forrado Quem entra solteiro sai casado Forró, forrado, forró, forrado Quem entra solteiro sai casado Forró, forró, forrado, forró, forrado Quem entra solteiro sai casado Forró, forrado, forró, forrado Se quer ir comigo eu te levo Pra você ver o que é forró Do gigante do capete É três mulheres do homem só Forró, forrado, forró, forrado Quem entra solteiro sai casado Forró, forrado, forró, forrado Quem entra solteiro sai casado Forró, forrado, forró, forrado Quem entra solteiro sai casado Forró, forrado, forró, forrado O que é? Obrigado.